Ei pessoal, estamos aqui numa caçadinha de tejo aqui O mascarado aqui fazendo uma macumba aqui pra retirar esse tejo Aí Zé, como é que nós pegamos a tejo aí O Demis tava meio azar lá e daí tá fazendo uma macumba nele aí pra ver se... Pra pegar nós tem que tar fogo Olha a italiana grande aí Netinho com os cachorros amarrados Vermelhinho, sereona E a Bia tá dando valente e já apareceu o rabo do tejo ali Ele tá enterrado Dá pra virar dele, viu? Dá pra puxar ele Tá aí na arrancadinha do tejo aí Ele tá virado aí Ele vai correr Correr Pega, cara aí É, não tá arrumando Daí da porra, já tinha pegado ele aí Pega ele aí Pega no rabo aí cê pende no pé Pronto, aí Não entora o rabo não, galera Não entora o rabo do bichinho Não entora o rabo do bichinho Tá no pé, cara A arrancadinha do tejo aí O garoto arrancando o tejo aí O menino Demis Direto da Paraíba De Brasília O bicho é pegador de tejo O bicho é pegador de tejo Olha, o catalano tá dando brabo Tejodinho, dá pra comer Não, não é de salto não Sim, não é esse aqui O menino tá no jô tá no nó O bicho é o tejo O tejo é o tejo pequeno, mas Aí dá pra pegar Mas o bicho parece que tá amarrado lá dentro Sai daí Sai daí Ali a macaxeira dele A macaxeira A macaxeira do tejo Pega mais pra frente É uma coisa É um croque E vai ser um croque É um croque É um croque É um croquinho É um croquinho É um croquinho É um croquinho E tchau e obrigado Às vezes Um croque Olha que pau Tá ali, tá tudo aí Pega Deixe Olha, coloque Olha Só que ele é Só que ele é Você é bola Olha só Eita Olha só O bicho Olha só Olha só Olha só Olha só Olha aí Olha só Olha só Olha só Olha só Olha só Deixa não